Olha, pousou agora há pouco no Aeroporto de Navegantes, ou Moisés Stucker, o Secretário Nacional de Defesa Civil, o Alexandre Alves, acompanhado do Governador do Estado e também do Secretário de Defesa Civil aqui do Estado de Santa Catarina, o Coronel Aldo Batista Neto. Então, eles pousaram há cerca de 20 minutos, eu não sei se a gente tem a imagem do momento que eles chegam no Aeroporto de Navegantes, e daqui a pouco devem estar passando aonde você está, no sobrevoo, então, com as autoridades aqui de Santa Catarina e, como eu disse, com o Secretário Nacional de Defesa Civil para dar a continuidade a toda essa força-tarefa. Olha, essa é a imagem do momento que eles chegam lá no Aeroporto de Navegantes, está ali o Secretário no meio, o Governador, e do outro lado o Coronel Aldo da Defesa Civil. Ô Moisés Stucker, apesar dos pesares, uma ótima tarde de sábado para você e as informações que você atualiza para a gente, esse trabalho incansável de todos que permanecem na região do Alto Vale. Esse local que você está, por exemplo, o Stucker, eu acredito que antes era uma visão totalmente diferente, né? Eu não sei se haviam casas nesse ponto onde você está, e aí você atualiza para mim a informação, Moisés. Boa tarde. Boa tarde para você, Henrique Zanotto. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, Zanotto, a gente está aqui, a nossa equipe, eu e o cinegrafista Viníci Bretsch, também a Gabriela, o cinegrafista Alexandre Pereira, Lucas, também a gente está aqui revezando as equipes, né, desde sexta-feira. E olha só, para você ter uma ideia, só hoje a gente conseguiu acessar aqui um dos pontos mais críticos, né, do bairro do Revolver, aqui no município de Presidente Getúlio, onde aconteceu essa tragédia. Inclusive, aqui onde eu estou, viu, Henrique Zanotto, a imagem era bem diferente. Deixa eu sair da frente aqui, para o Vinícius mostrar. Isso aqui, segundo um morador, né, que mora aqui próximo à região, era tudo mata, mata nativa e plantação de eucalipto, tá? Aqui onde a gente está, a força, né, da enxurrada foi tão grande, Henrique Zanotto. Olha o buraco que abriu no meio da mata e isso aqui veio descendo abaixo, pedras do tamanho de casas, um monte de tronco de árvore arrancado pela raiz, veio abrindo esse clarão aqui em meio à mata. E lá para baixo, Zanotto, a gente está aqui numa altura, mais ou menos, dá um edifício de 15 metros. Deixa eu ver se o Vinícius consegue mostrar a imagem, bem devagarinho, Vinícius, porque o nosso sinal aqui não está tão bom. Ó, é um peral que vai lá embaixo, Henrique Zanotto. Veio tudo arrastando abaixo aqui, tá? Aí, você imagina, descendo pedra, descendo tronco de árvore, morador, é, o relato de morador falando que o barulho realmente era muito forte, muito alto, e aí lá embaixo, infelizmente, Henrique Zanotto, estava aquela residência onde a gente mostrou, durante toda a programação aqui da NDTV, Record TV, aquela residência onde uma mulher perdeu nove familiares. Estava logo abaixo desse clarão. E detalhes, Zanotto, esse é apenas um dos clarões que foram abertos aqui. A gente tem algumas imagens da serra que fica aqui ao lado do bairro do Revolver. Realmente tem muitos clarões, muitos pontos de deslizamento. Agora há pouco, os bombeiros aqui de Jaraguá do Sul estavam averiguando a área porque as notícias não são tão boas, infelizmente, né, Zanotto? Segundo a Defesa Civil, existe a possibilidade. Desde sexta-feira de manhã não chove aqui na região. Isso está facilitando bastante as buscas por desaparecidos. Mas a previsão da Defesa Civil realmente é que hoje à noite tenha uma chuva forte, considerável aqui na região, trovoadas, tá? E domingo pode chover até 130 milímetros. Esse volume de chuva é muito grande, né? Para um dia só, por exemplo, 100 milímetros, em algumas regiões é o volume de chuva esperado para o mês todo. E isso realmente preocupa muito. O exército do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau já está chegando aqui para dar apoio. A gente recebeu a informação, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um sobrevoo aqui na região também, né, para verificar toda a situação. Então, realmente, Henrique Zanotto, está uma situação é muito desastrosa aqui, sabe? Muito triste. A gente tenta passar a informação, a gente é repórter, é jornalista, mas não tem como se emocionar, né? Agora há pouco eu conversei com um jovem, o Guilherme, de 35 anos. Ele perdeu a esposa de apenas 19 anos. Ele chorava, ele chorava. Eu falava o seguinte, Zanotto, olha, não tem palavras, minha casa foi destruída, foi tudo destruído, né? Então, fica essa imagem aí, esse é o registro, né? Um dos registros de tanta tristeza que aconteceu aqui, né, na região de Presidente Getúlio. Depois a gente volta, viu, Zanotto, ao vivo aqui de novo no Balanço Geral. A gente vai lá para baixo, né, para atualizar mais informações para todos vocês que acompanham ao vivo o Balanço Geral em todo o estado de Santa Catarina. E aí